Vava, a gente viu um vídeo seu na NBA Brasil, que você vai enumerando os campeões da NBA dos últimos anos. E eu fui até os anos 50. 2023, Denver Nuggets. 2022, Golden State Warriors. 58 Hawks. 57 Celtics. 56. Foi o Syracuse Nationals? Não, só 55. O vídeo para eu repetir vai ser muito fácil. Não, vamos fazer outra coisa. Eu quero ver se você consegue nomear um jogador canhoto de cada franquia da NBA. Tá, tem que ser em ordem? Como é que é? Vai me dizer se eu vou falando na ordem que eu sei de cabeça? Vai na ordem de cabeça que você quiser, mas se repetir, já viu, perdeu. Não, pode repetir o jogador? Não. Tá, e eu posso pular o time e voltar depois se eu não lembrar? Pode. Tá, se eu não vou ficar empacado em um time, vai acabar o vídeo. Beleza. Tá bom. Combinado. Vai. Tá valendo? Tá valendo. Ah! Here it comes! Boom shakalaka! Vai, Atlanta, o primeiro. Atlanta, um canhoto de Atlanta. Atlanta. Josh Smith. Boston. Boston. Bill Russell. Brooklyn. James Harden. Já gastei o James Harden, né? Não posso usar nos outros times. Charlotte. Pula, depois eu volto. Chicago. Tony Kukoc. Cleveland. Azeia Thomas. Dallas. Dallas. Derek Jones Jr. Denver. Denver. DeAndre Jordan. Detroit. Kylian Hayes. Golden State. Brandon Pudimsky. Houston. Não pode ser o Harden, que eu já falei. Mas Houston é meu time, eu tenho que saber. Já falei o Josh Smith também. Houston. Houston. Meu time. Donatas Motayunas. Indiana. Chris Mullin. Clippers. Harden, de novo. Só vem Harden na cabeça. DeAndre Jordan, eu já falei também. Pulo. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem KTO.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Quem que eu pulei? Charlotte Clippers, né? Lakers. Nick Van Exel. Memphis. Mike Conley. Miami. Gordon Dragic. Balei. Milwaukee. Milwaukee, canhoto. Meu Deus, Milwaukee, canhoto. Pô, até o Dragic jogou em Milwaukee, mano. Greg Monroe. Minnesota. Acabei de falar o Mike Conley. Deve ter falado, pode mudar, não, né? Senão mudava o Zach Randolph para Memphis e jogava o Mike Conley para Minnesota. Minnesota. Pula. Estou anotando isso que eu estou pulando, né? New Orleans. Herb Jones. New York. Não, tem vários. Jalen Brunson. OKC. OKC. Não tem nenhum canhoto. É o KC. Pode ser Seattle também. Darius Baisley. Nossa, eu tirei essa do fundo da caixa, não lembrava que ele existia. Só me imaginei ele ir começando uma bola do corner, assim. O KC Orlando. Joe Ingles. Será que eu devia ter guardado ele para Utah? Mas, enfim, já foi. Filadélfia. Ben Simmons. Phoenix. Tem muito tempo ainda? Phoenix. Phoenix. Você poderia falar que eu usei a Thomas, mas eu já usei ele, né? Usei em Cleveland. Phoenix. Ah, droga. Draggett também eu já usei. Pula. Portland. Zach Randolph, que eu não usei em Memphis. Aí, ó. Pronto. Zach Randolph. Sacramento. Darren Fox. San Antonio. Ginobili. Toronto. Toronto. Toronto, Toronto, Toronto. Todo mundo é destro em Toronto. Teddy is young. Utah. Devia ter guardado Joe Ingles. Bordando acho que era mais fácil. Utah Canhoto. Rodney Hood. Washington. Maldito Azaya Thomas. Jogou em todos os times, mas não pode repetir. Pula. Vai, rep... Val, isso que eu não consegui. Charlotte. First Minnesota, Phoenix e Washington. Quantos minutos tem? Tem três minutos. Charlotte. Mason Plumley, que era destra e virou canhoto. Vale. Se procurar lá no Basketball Reference, tem right, aí tá arriscado e escrito left. Vale. Quem era o outro? Clippers. Clippers. Amir Coffey. Quem era mais? Phoenix? Minnesota Phoenix. Minnesota. Minnesota. Por que que eu usei o Mike Conley, já? Minnesota. Aquele time que era o Kevin Garniss, Spiro, Cassell, Trinton Hassel. Darko Milititi jogou em Minnesota. Qual é o outro, Phoenix? Phoenix e Washington. Eu pensei em um jogador que jogou pelos dois. Então, eu vou pensar um time e vou usar ele no outro. E não vou falar o nome dele. Eu só preciso pensar um jogador de Phoenix ou do Washington. Então... Se eu pensar um cara, eu já ganho. Vai, a galera deve estar gritando, porque deve ter uns caras muito óbvios, tá ligado? É a história que eu sofro bullying da edição. Coloco, tipo, preto e branco. Uns passarinhos passando na cabeça. Um barulho de grilo. Esquete Phoenix, Washington. Meu Deus do céu, não acredito que eu não vou conseguir. Ah, não! Tem um cara que jogou pelos dois, gente! Eu não acredito. Vocês estão fofocando de mim aí. Vocês estão fofocando de mim aí. Can you watch? Tony Nenea, Bradley Neal, John Wall, Martinho Gortat. Harker. Não é possível. Phoenix, Cabrinho, Bradley Neal, Ball Ball. Leandro, Leandro... Quanto falta? Ah, 30 ainda, 30 ainda. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. O outro Phoenix lá, do Barclay, do Marley, do Kevin Johnson. Elliot Perry no Phoenix Suns e o Kelly Ubrich Jr. em Washington. Tá, tá. O Kelly Ubrich já jogado nos dois. Eu só fiquei esperando e pensando no outro jogador. Cara, sabe por que eu lembrei? Porque esse Elliot Perry, eu lembro de um card dele arremessando de canhota, assim. O cara jogava, tipo, nos anos 90. Parabéns. Vai, meu coração tá muito acelerado. Parece mais fácil do que é. Que loucura, gente. Bola é mais um, bola é mais um. Vamos fazer mais um. Pode ser um novo quadro, né? Desafio da produção, número 1. Canhotos na NBA. Valeu, galera. Até sábado que vem.